Música Senhores, aqui é Denimalzis, senhores Mázinho, muito macho, cara, quando o Zomi tá ataca eu lá mirando pra ele É, quando o Zomi tá ataca é foda Cara, muito macho, cara Eu falei, Mázinho, você tá muito macho com o Zomi, filho Agora vai jogar eu, PLV, Viking, aí é foda E aí, tu ia rushar o taco assim? Você ia ficar safe, né? Chamando back, bar, flash Jogar no ar de flank Mas você também tá com muita marra, Dini Descendo meu ar igual a ele, ainda tá achando o quê? Que vai ficar entrando no ar Só sobrou o teu ar, Mázinho Eu falei, mano, infelizmente eu morro Só sobrou o teu ar, é foda, velho Vapo reto, filho Só sobrou o teu ar Era válvula de escape, filho Ó, um alp taco e um alp B, e aí, eu falo, Mázinho De vez em quando subia o tubo, o alp, e aí, eu, é onde? Ah, filho Melhor morrer pra tudo que morrer pros caras, papo Ninguém B, Má Caralho, é pene vx5, cara MF, MF Calma aí, calma aí, já Mais um Porta da varanda Caralho Só tem ele, só tem ele, brincola Só tem ele 90, 90 Ah, pouco papo Boa, boa Cara, é o dele Tá naquele smoke da base, olha lá Caralho, eu disse ele Onde tá ali, velho, onde tá ali Nem 50, meio boa Ah, eu já fundo, viado É fundo, é fundo, é fundo Um, meio, 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 meio Boa Bate fundo, bate fundo aqui, troca Comeu o B, JTzinho Nada, fonte, fonte, fonte Fundo ar, irmão, cara, foi tu, foi tu Aí, fundo ar, fundo ar, Luciano, bórezinho Bórez, 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 passando fundo Passou rampa, acho Passou rampa Passou rampa Se fudeu Ai, varanda, 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 abriu, abriu Caralho, varanda aí Um monte de dano, um de vida Muito minhado, muito minhado Porra, quem é que tá vivo? Ponte B, calma Caralho, só sobre Heathcabler Respawn, 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 respawn Tá na cara dele, Flávio Tá nas caixas, tá nas caixas aí Tamiado, da miado Boa, boa, boa brinconce Boa brinconce, vou recoberar esses pontos corretos Marcando B, mas tá arrumado a BLV Tava arrumado velho Tava arrumado velho Vem, 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 atrás da rampa, atrás da rampa, pega, pega pra ele, vem atrás da rampa, atrás, atrás. Baranda, baranda, baranda. Que isso, morri como é? Caralho, saiu o outro, tá? Meu boneco tava muito longe já, mano. Cabia, cara. O cara rugiu a fundo de trem bala, mano. Tivei sessenta de... Tivei sessenta de... Mas eu tava fundo não, viado, eu tava fundo, porque tava fundo de Goken. Não, rugiu a fundo, rugiu a fundo, rugiu a fundo sim, rugiu a fundo sim, mas sim. Ah, mas eu tava fundo, porra. Eu morri pro Goken. Não briga em janela, não briga em janela. É isso. Acho que é B, viado, acho que é B, hein. Meio B, meio B, meio B, passou um B, passou um B. Ah, neném, só neném B, só neném B. Tem fundo também, viado. Tem fundo. Tô mirando fundo de alto. Largaram varanda. Passem pouco fundo. Larguei... Ai, fundo, fundo, peguei fundo. Cuidado na varanda, Mazin. Vou olhar. Olha, pô, tô mirando no meio do B. Tô mirando varanda? Mirei fundo, vai. Aham. Tô pulando de bang aqui, viado. Tem um bang também. Dois varanda, dois varanda. Ai, deixa... O GK tá aqui, GK. Boa, GK tem... Tem mais um, mais um, mais dois, 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 dois. Pula, pula, pula. Dois, dois. Mais um, mais uma janela. Boa. É isso, peli fi. Top, mano, ó. Aqui é gaia lá dentro. Banga água, banga água, banga água, banga água. Abreu. Abreu aí na esquerda. Esquerda, esquerda ficou cego. Ah, nené possível, mano. Abriu, entrou casa. MF, MF, GTzinho, MF. Caralho, eu tô sozinho, irmão. Mais um baralho, mano. Bira no meio, vou bangar B. Retro B, Retro B, 3B, 3B. Nossa, cara, a Granada me fudeu. Retro meio, mano. Deu 3B, 3B, 3B. Me fudeu esse cara no meio, mano. Caralho, o Granada me fudeu, mandou muito bem. Baranda invertida, baranda invertida. Baranda invertida, baranda invertida. Boa. 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 Passei. Janela, Janela, Janela. Calma, relaxa. Janela, GK. Matei aqui. Janela, Janela. Vamos matar, vamos matar. Abriu o meio, abriu o meio, abriu o meio, respaw. Ali tá ali, tá ali, tomou o capa, tá com um de vida. Loguei, loguei errada. Abriu mais da varanda isso aí. Caralho, a Negra tomou um capa ali, né? Morre na H. Boa. Baixar a varanda aí, se pá, hein. Baguei uma meio, baguei uma meio, baguei uma meio. Mais um baranda, vamos varanda comigo. Relaxa, tô varanda. Abriu, abriu, abriu. Que vida. Boa. Ok, time bom, time. Triplo, 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 triplo. Abriu com a varanda, abriu com a varanda. 2x2, vira, vira, vira. Ah, não deu tempo. Relaxa, 2x2, dá pra ganhar ainda. Ó, tem um em barra janela, um em barra janela e o Caio. Os dois embaixo, os dois embaixo, os dois embaixo. Tem arma não? Não. Só fecha, ele vai te separar, cara. Só fechou, só fechou. Ele vai até em cima da C4 se pá. Boa, boa, jogou muito Adriano. Ganhou, boa. Defuso, assim. Tive que puxar alta, viada. Corte de longe, ia ser pica. Não, não, mas jogou certo, jogou certo. Cara, eu tirei 21 do Goken. 80, 80, 80 do GTzinho no ar. Peguei, peguei o GTzinho no ar. Calma, rodei tudo. Ele tá pro MXM, Goken tá pro MXM, certeza. Goken vai dar pro MXM, rapaziada. Então vara então, mano. Vara, pode varar, pode varar, pode varar. Calma. O Dani deu varado dele de AWP e eu tirei 20. Eu tirei 80 dele, cara. Falei, falei. Subi, subi, subi. Aí, trepa, 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 trepa. Vou deixar ele comer aqui. Ah, tomou a capa da janela, a janela. Ah, dois dois lá, dois lá, sabe? 80 do GT. Caiu embaixo da faranda, Adriano. Embaixo da faranda. Ah, vai, N9. Ah, caralho, cara, só o Lucio. Vem, vem, vem. Varei investido, varei investido aí. Vai dar cara pra mim FB. Ah, voltou. Voltou, voltou o porta B aí. Pode ter fim. Mata o neném na janela, Almazem. Mata o neném na janela aí, B. Pega C4. Pega C4, gravei em meio. Tá, não, saiu. Tava de AWP na janela. Aí, passou a janela A. Foi? Cara, vai pro B, vai pro B, rapaziada. Vai pro B, vai pro B. B tá de AWP aqui. Só ele, eu acho, cara. Tem que ter no máximo dois. Não, era o neném, eu acho. Aí, eu vou fazer a da piscina, Mazin, já é? Bom, era dois AWP, então. Tinha um outro char na janela. Era, você pode ter dois AWP e B. Ah, quase. Ah, brilho com o... Vai, vai, pode ir. A varanda tá cego. Tô indo varanda, tô indo varanda. Ai, tripa, 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 GK. Calma, calma, calma. Baguei, Fábio, baguei, Fábio. Tá aí embaixo da varanda. Vai ser janela A, vai ter janela A. Tá, vou plantar pro fundo. Vou plantar pro fundo. Varanda, costa. Nenê, Nenê, respou cima. Respou cima, Nenê. Boa, 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 boa. Janela, respou cima ainda, janela A. Viado, viado. Janela A ele. 5-1, janela, janela. Lá pra trás só que tá dando janela ainda. 5-1. Ele embaixo, ele... Janela, janela ainda. Tive aberto, fala, Dan. Tá aberto. Caralho, Dan já subiu ali já. Dava não, tava lá freando lá atrás. Baguei malão, trem. Aí, pulou, 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 não, B. Janela, trem, 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 trem. Baguei, baguei, tá sem aguas, tá sem aguas, tá sem aguas. Ah, eu tô sem aguas, tá sem aguas, tá sem aguas. Casa B, casa B, casa B, casa B. Casa B, casa B. Piscina, 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 porta, 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 porta. Pronto aí pra varar, né? Boa, boa. Aí, porra, Adrian, vem, cara. Cadê, pega o bagulho aí, tramo. Os caras rataria, filhão. Porra, Adrian, no finalzinho. Ai, caiu, coisa linda. Ai, Dani, ai, também. Ai, vai ser disputado agora. Nada aqui, nada aqui. Aí, céu, 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 céu. Peguei. Nice. Aí, aí, primeiro a meio, Rafaão. Mais um aqui, ó. Rafaão meio pra esquerda. Direita, direita agora. Meio pro B, meio pro B, o Rafaão. Ah, tive que vir buscar, né? Rafaão meio pro B. É, mó, ok. Pode botar esse Mongolade aí, cês sabem? Não. Aqui fora. Boa, boa. BBB de Alp. Tá pulando ali. Vai pro B, vai pro B, vai pro B. Caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei um. Tá com o meu coração. Mais um. Tem um A, tem um, ainda. Tem um A, tem um. Tem um A, tem um. A genteいて matou do A, mosquei. Vê logo, vem lá. Liga ali, liga. Não sei como é que vocês chamam ali. Ah, com o meu aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai ver a minha. Vai entrar bem, meão? Bora meio pro B, é foda-se. Taca todas as zemos que não há aí. Vai, bora, 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 bora. Vou passar a janelinha aqui, foda-se. Canelinha, passei. Peguei um Vou na frente pulando aqui Vem comigo Trader, trader, trader Aí um embaixo Dois embaixo do bomb Mais um, mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Miado, miado 40, 40 dele Pega, pega, Mazinho Caralho, um x2 ainda, viado Como assim? Aí comeu o frente Comeu o frente Dois frente, Mazinho Dois frente aí Dois frente Ah, é pica Nossa, nós quebramos eles aqui Pisa reta, pisa reta Ai Tá aí Botou, botou Tá aqui, tá aqui Tá coluna, na coluna Boa, mais um aqui Dreninho, vai Aqui Dois aqui, dois aqui Um back chegando E um bomb O back chegando E um bomb Vai pro ar Vai pro ar Vai pro ar Tá aqui Tem um aqui Tem um aqui na minha frente Já espontou o terceiro, DG? Tá aqui O terceiro não é seu agora não Aí, direita, direita, dog Direita, dog Ah, direita e esquerda Ai, afu Você passou a mira Não é, tira a mira Passa, passou a tempo toda Dois meio, dominaram meio Ah, essa curte tá criminosa Porra, o cara fica educando ali Igual um viadinho, mano Aí, Caio tomou 54 na liga 54 na liga Comeu ele, comeu ele aqui Boa, matou Peguei o meu B Peguei o A já Peguei o B também Caralho, cadê esse cara? Pô, pior que eu morri no meio Três fogo Sei não Acho que tá Sei lá, viado Caralho, foi muito Caralho Agora que eu virei pra esquerda Ele passou Aí não deu tela Peguei o B Peguei o B Peguei o B Tem mais um meio B Tem mais um meio B, rapaziada Cuidado aí, cuidado aí Deixa que eu miro Mete o pé, mete o pé Pulei, pulei Tomei pé, tomei pé Aí, tá aqui, bombe, bombe embaixo embaixo 40, 40 embaixo aí Gual que ele tomou um tiro Calma, calma Mais um, mais um Apareceu na boa Direita, direita, diabo Pessoal MFB, três, três Vou ver agora Peguei meio É B, é B, é B Ah, tô feado Tô saquinho, tô saquinho Mais dois lá, dois lá Aham, pode ir do B Pode ir do B agora, meu Lado aí, GT Teu lado, GT Quanto, quantos? MFB, um só Pelo visto Mais um Ah, mais um Fez o que? X1, trabalha de A MFB, MFB MFB, um só Nossa senhora Dois e meio ai A direita Mas não to com um de vida Ficou em torre Tô meio aqui atrás da caixa Tá olhando meio B mano? Tô olhando sim, relax Sabe que to com um de vida hein Deixa o caramba Ficou em torre matei Entrou a minha, entrou a minha Adrianinho Aí 99, 99 DG Na tua frente Dois a, dois a, dois a, dois a Dois a, dois a, dois a, noventa e nove Dois a, dois a Dois a, noventa e nove do Adriano hein Saiu corredorzão do A, corredorzão do A Tá em B mesmo? Aham, tá caí agora eu já acho Tá chegando o Gokkan G ó Chegou o pijão ali A, o pijão ali A Pijão ali A, o pijão ali A Caramba Fire in the hole, fire in the hole Flash grenade Nada a ver aqui Caralho mano Gokkan mirando fresta do B Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Bora ganhar essa porra pô de barra Tá aqui, tá aqui, toma capa Não, aqui é onde? Tá aqui, tá caixa dupla do me aqui Pro A, pô Ai, eu tenho ideia do jeito não vai dar não Capa sim, tirei 10x dele só Tem meia, muito meia Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mais dois, mais dois Vem, vem, entrou no meia Três, três Rafa, um pro B, um torre e outro com bem baixa Torre, torre, trem Meado, meado, torre Pega ele Ai, caiu, 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 caiu Passou pro B esse ai, eu acho Eu não tenho certeza Esse 4 tá aqui, esse 4 tá aqui, eu tô com um em Pode tá, pode tá caminho já Não sei como é que vocês estão Olha o 4 da melão Nossa base pode? Pode ser com medo, aham É tipo, ele comeu B, A, tá ligado? Varei ele Janela, o outro, janela aqui Mata ele ai Dranin já, peguei a Dranin Peguei a Dranin Boa Mais um Boa Aí, meiai todo mundo, meiai todo mundo Três meio, três meio Quatro, 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 quatro Todo mundo, todo mundo Puxou já? Boa, boa Boa, mais um, mais um, mais um Eu dei dano no meu MTZ ai, não sei, não sei Eita, tava meiai, 25 25, tomou granada no pé Boa, boa, boa Caralho, jump, jump, eu dei no rapel Eu vi, fiado Banguei Banguei, banguei, cuidado Aí, ficou cego o Gokane Comeu, comeu, vem, vem, vem Nada aqui, nada Tava aí o Gokane, tava aí Calma Abriu o diabo Abriu Abriu, 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 abriu Abriu comigo, abriu, abriu Abriu, 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 abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu Eu tô base nossa aqui. Eu vou olhar o fundão, vou olhar o fundão. Costa B a minha? Pera pra não dar cara de curioso aí, hein. Foda, Betória! Foda, Betória! Nada, né? Aí meio, 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 3x meio, 2x meio, 2x meio, 2x meio. 3x meio, 3x meio, 3x meio, 3x meio, 3x meio. Entrou meio, entrou meio, não sei pra onde. Tô dando ar, mano. Defende all vocês, defende all vocês. Tá bom. Ó, a gente tem meio, entrou meio. Aí, 1 aqui, 1 aqui pro B. Vai ser pro B, vai ser pro B, Mazinho. Tô contigo. Calma, calma. Tô de mira aqui. Me dando a cara, passando pro B. Ah, respaw, passou B, passou B, 2B. 3B, 3B, 3 dando B. Tá ligado, foda. Boa, boa, boa. Mais um mod, mais um mod. Boa, Terzinha! Boa, porra! Herói, mano. Herói do Galo, mano. Caralho, salvou o round, moleque. 2x5, mano. 2x4, time round, e aí o back pro B aí, ó. Back pro B não é impossível, não. Fala aí, rapaziada. Meu nome é Daniel, mais conhecido como Danimal. Sou jogador de crossfire pela equipe da Imperial. Eu tô gravando esse videozinho pra poder convidar vocês a assistir a minha live na Animo. O meu ID é animo.tv barra danimal. Eu faço live de crossfire, de RB, às vezes rola um CSGO e até um cube. Então, quem quiser assistir, eu conselho vocês a estar baixando o aplicativo pra poder receber a notificação quando eu abrir a live. Então é isso, rapaziada. Conto com vocês lá. Tamo junto. E até a live. Tchau, tchau.